É mentira, é mentira, o que falam pra você de mim? É mentira, é mentira, querem ver nosso amor ter um fim? É mentira, é mentira, o que falam pra você de mim? É mentira, é mentira, querem ver nosso amor ter um fim? Muita gente só pensa em maldade e não quer ver ninguém ser feliz Nosso amor é a pura verdade, coração todo dia me diz Comentários ao nosso respeito, você vai todo dia escutar Se amar nesse mundo é defeito, quero ter mais amor pra te dar É mentira, é mentira, o que falam pra você de mim? É mentira, é mentira, querem ver nosso amor ter um fim? É mentira, é mentira, é mentira, o que falam pra você de mim? É mentira, é mentira, querem ver nosso amor ter um fim? Muita gente só pensa em maldade E não quer ver ninguém ser feliz Nosso amor é a pura verdade, coração todo dia me diz Comentários ao nosso respeito, você vai todo dia escutar Se amar nesse mundo é defeito, quero ter mais amor pra te dar É mentira, é mentira, é mentira, é mentira, o que falam pra você de mim? É mentira, é mentira, querem ver nosso amor ter um fim? É mentira, é mentira, é mentira, é mentira, o que falam pra você de mim? É mentira, é mentira, é mentira, querem ver nosso amor ter um fim? É mentira, 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 é Tchau, gente.